Cris conseguiu fugir do hospital e agora ela está pronta para voltar ao passado. Que Deus me proteja e me ajude a voltar em paz quando tudo estiver terminado. Mas Isabel vai fazer de tudo para acabar com seus planos. Eu vou chamar o alô, eu vou chamar o hospício para te internar de camisa de força. Eu aguentei tudo de você, você fez de tudo para me prejudicar, para minar a minha relação com a alô. Eu não vou mais aguentar nada. Hoje, Espelho da Vida.